Uma brincadeira simples, criativa, aparentemente barata e com muita informação legal para as crianças. Eles adoraram, a gente adorou, né? Muita novidade, muita coisa nova para uma aula só. É verdade. O Repórter Brasil de hoje termina por aqui. Para você, uma ótima noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. A seguir, estádio. É possível salvar vidas com um simples gesto de amor e solidariedade. Doação de sangue. São diversas as condições de saúde que requerem algum tipo de componente sanguíneo, né? Anemias, pessoas com câncer geralmente também precisam de transfusão de hemácias ou de plaquetas, questões de cirurgias. Que tal se tornar um doador voluntário? Entenda como no Saiba Mais. Quinta, cinco e meia da manhã, na TV Brasil. É mais TV Brasil na Baixada Santista. O Seu Futuro é Certo É só você querer Aqui o futuro é certo De segunda a sexta em dois horários, a TV Unisantos, junto com a TV Aparecida, apresentam A Santa Missa de Aparecida, ao vivo, só aqui na TV Unisantos. Eu vivi com uma criança de um ano e meio, também pedindo esmola pra dar comida pra ele. Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo, eu não estaria com a força que eu tenho hoje. Eu vivi 15 anos na rua, usava o dinheiro que eu pedia pra ocupar droga, bebia, o dia a dia era droga. Eu conseguia dinheiro fácil, né? Com o dinheiro da esmola, eu usava droga. A bondagem de rua, eu queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir. Quero voltar até a vida que eu tinha antes. Quem quer mudar, muda. Eu quero ter uma vida digna. Tenho um novo olhar na minha vida. A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel da sociedade é fundamental. Quem quiser ajudar com roupas, calçados ou alimentos, faça isso em nossos equipamentos públicos. Assim, você estará ajudando de verdade esses cidadãos. Prefeitura de Santos, dedicação em cuidar das pessoas. Acreditamos que o conhecimento tem o poder de transformar o mundo. Por isso, todos os dias, concentramos nossos esforços no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Através de uma estrutura única, alunos e professores expandem seus conhecimentos e ganham o mundo. São mais de 65 anos formando profissionais éticos e competentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Célula Mater trata o cuidado com a vida como prioridade.